A imagem captada por uma câmera acoplada à farda de um guarda municipal mostra o momento em que o condutor estava sendo abordado. Repare que ao ser revistado por um dos guardas municipais, o abordado quase cai, dando indícios de que estaria embriagado. O homem é encaminhado e na delegacia realiza o teste do bafômetro, que consta a embriaguez. Sopra, sem parar, vai, sopra com força. Sopra, 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 continua, não para não. Sopra, 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 está quase acabando, mais um pouco. De acordo com a guarda municipal, a ocorrência teria iniciado porque o condutor estaria andando em zigue-zague pela avenida e teria caído com a motocicleta em frente à viatura. Os agentes realizaram a abordagem e, segundo a GM, o homem assumiu que estava embriagado. Na delegacia, o resultado do teste do bafômetro deu muito acima do permitido por lei. Ele recebeu voz de prisão e deve responder pelo crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotor alterada em razão de influência de álcool ou também de outra substância psicoativa que determine a dependência. A pena para este tipo de crime é a detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Tranquilo. Só que assim, ó, aqui tem câmera. Tá tudo registrado que você caiu aqui, que você tá andando em zigue-zague. Eu sei. Entendeu o que eu tô te falando? Então, então vamos. Não é você, né, que vai complicar, né? É aqui, ó. Não, aí tem coisa, não tem como te levar ali. Ô, irmão, eu tô te tratando bem. Eu sei, mano. Pode abrir lá, pode abrir lá. Ele vai de boa. Não, aí tem coisa, não tem coisa, não tem coisa. Eu sei.